A situação dramática em Cabo Delgado levou o governo de Moçambique a anunciar um investimento na região superior a mil milhões de dólares. Já em marcha está um programa de emergência de 100 milhões para o apoio à saúde e educação. Um anúncio que se segue à suspensão do maior investimento privado em África por parte da Total. A Cruz Vermelha Internacional está atenta à crise humanitária e a comunidade internacional já ofereceu ajuda. As Forças Armadas de Moçambique têm lutado para combater a ameaça terrorista na região. Desde 2017, que a região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, sofre com violência terrorista que já provocou mais de 2.500 mortes e um número superior a 700 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL